Se essa terra Se essa terra fosse minha Eu mandava replantar Todo pé de cabra e uva Que ninguém mandou tirar Não fazia mal a chuva Nem fazia mal ao sol Era linda a natureza Colorindo o ar rebou Se essa terra fosse livre Livre era nosso amor O trabalho não pesava Nem causava tanta dor Imagina os passarinhos Dos seus ninhos a cantar E nós dois na camarinha Namorando devagar Ei cabocla Ei cabocla Você me fez chorar Ei cabocla Ei cabocla Você me fez chorar Ei cabocla Ei cabocla Cabocla Você me fez chorar Eu vi um rio Nascer Dos olhos meus Me fez chorar Ele Eu vi um rio E as coisas da minha Eu vi um rio Eu vi um rio O meu rio Obrigado.